Música Ele é muito rápido, do outro lado ele tem o Rigoni, levantou a cabeça, cruzou mal em cima do Gustavo contratado, bom jogador Vem Rigoni, vai daí Rigoni, pé esquerdo, bateu no gol O campo a bola fica quente, oferecida para ser batida pelo Nestor Felipe Melo está lá, Scarpa toca atrás, Veiga pega bem, carrega, aponta o caminho, que passe, é para o Rigoni, dominou no peito, bateu, gol Subiu a bandeira, pega impedimento, Sara, costurou, vem para o ataque, perna boa com a direita, bateu no gol Apera no gol, ou cruzar, Deverson roubou, encobriu, Volpi Rafael contra o Miranda, balançou o Zé Rafael para o Deverson, tirou mal o Léo, atenção Wesley, limpou, bateu A tabela, Scarpa vem para o ataque, com a canhota, cruzou, Deverson Os jogadores na cara do gol, Scarpa, cruzamento da primeira, direita, deixa para o Reinaldo com a canhota, bateu fechado, a bola está viva Entrada da grande arte, título paulista, Scarpa direto para o gol Canto alto à esquerda, o árbitro do jogo Canto baixo à esquerda, o salves no peito do Marquinhos, isso é pênalti ou não é? O nosso comentarista não beira do campo, ele vai para a beira do campo E não dá o pênalti anulado, Igor Vinícius levantou a cabeça, cruzou, Felipe Melo Tira mais ou menos, a bola está viva, vai ter tempo de pedalar, levantar a cabeça, cruzar na grande área Atenção, a bola desviada, Reinaldo, Palmeiras apita o árbitro, 0x0 Domina, levanta a cabeça, cruza rápida, a bola na segunda trave para o Marquinhos, tem sobra, Rigoni Canhoto levantou a cabeça, bateu prensado, Marquinhos domina Vai tentar fazer a parede, o giro Scarpa, traz para a canhota, limpou bem, Scarpa, bateu no gol Para ataque com o Rigoni, vai daí Rigoni, perna a canhota, bateu no gol, Everton Olha o Palmeiras, olha o Palmeiras, Breno bateu em cima do gol Esquerda dá para o Breno Lopes, limpou a jogada, bateu no gol O Renan de frente, vai tentar a jogada individual, rabiscou, chegou a grande área, levantou a cabeça, cruzou A cabeça, não vê ninguém, então toca entre as linhas de novo, Igor Gomes dominou Vem cartão amarelo Felipe Melo Vem o Rigoni, fechadinho, direto no gol, Everton soca Falta do quê? Reinaldo levantou na área, o toque contra A final do jogo, cartão para o Miranda por reclamação Vamos ouvir Ofende o árbitro e está expulso Rigoni está expulso O São Paulo tem dois gols anulados pela arbitragem E o árbitro encerra um jogo quente 0x0 no Morumbi Salve o árbitro encerrou O EDF